Temas quentes, quentíssimos para a redação deste ano de 2021, vem comigo. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui pelo Júlio de Português em Redação do Redação Online. E eu andei investigando, fazendo uma pesquisa, indo atrás, uma investigada para vocês. E achei que existe um ponto no Senado, nas publicações do Senado, que se ligam diretamente com os temas da redação do ano de últimos anos. E com isso, eu mandei aqui para vocês várias possibilidades de temas para este ano. Mas para te mostrar aqui, não estou doida? Vou te mostrar agora quais são essas recorrências. Seja aproveita que está aqui comigo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo para você, sempre as dicas que vão te ajudar a chegar na redação do Atamigo. Você sabe também que a nossa plataforma corrige a sua redação, tem monitoria. Então é muito importante que você treine, corrija a sua redação, e que para isso a gente está aqui conseguindo sempre te ajudar. Porque a nossa meta é que você esteja lá bem estampado, lindo e maravilhoso, com a nota máxima da sua redação, a nota máxima do seu concurso. E por isso, toda essa pesquisa que a gente faz aqui, e os temas que sempre são muito pertinentes e para te ajudar a melhorar cada vez mais a sua redação. Mas bora lá, vamos falar aí então dos últimos temas do Enem para a gente fazer um panorama, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente pegar em 2014, o tema foi Publicidade Infantil em Questão do Brasil. E aí a gente teve uma notinha lá do Senado que dizia assim, a publicidade infantil deve ser proibida. E vinha todos os dizeres. Então, indício 1. Em 2015, a gente teve A Persistência da Violência contra a Mulher. E olha só que foi publicada a Lei contra o Feminicídio. Em 2016, Caminos para Combater o Racismo no Brasil. Senado Notícias. Punição para Crimes de Racismo na Internet extraindo os projetos aprovados. Em 2017, a gente não teve essa recorrência, então quebrou ali um pouquinho a minha teoria. Mas em 2018, que a gente teve assim, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados que a gente vede, foi o ano da LGPD. Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Em que os dados não podem mais ser fornecidos de uma empresa para outra. Aqueles bancos de dados que antes eram vendidos, nada disso mais pode acontecer. E em 2019, quando teve a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha só uma notinha lá. Cinemas tem até janeiro para garantir a sensibilidade a cegos e surdos. Tá vendo? Tá vendo como faz sentido? Como é possível? Como o Senado está aí bem ligado? Quer dizer, não é que é o Senado que está decidindo. Mas essas ações do Senado, que são problemas sociais, que estão tentando ser resolvidos. Pelo menos é para eles resolverem, né? Podem virar o tema da redação do Enem. É super justo, né? Aí olha só, se a gente entrar aqui no Instagram do Senado. Olhando bem rapidinho, e eu separei alguns aqui para vocês. Que é, primeiro deles, tá? Menos burocracia. Lei dispensa o cidadão de reconhecer firma e autenticar cópias para lidar com órgãos do governo. Desburocratização. Existem hoje deputados que vestem uma camisa, que querem acabar com os cartórios, por exemplo. Então a gente tem um ponto aqui de desburocratização brasileira, que é um tema bem latente também. E seria muito legal. Dois. Respeito, dignidade e direitos. Você sabe quais direitos são assegurados pelo Estatuto do Idoso? A lei trata de questões fundamentais como educação, cultura, saúde e esporte. E estipula garantias prioritárias para maiores de 60 anos. Além de assegurar o direito à liberdade e a ser tratado com respeito. Se a gente pegar um vídeo falando sobre o Round 6, por exemplo. Lembra que o senhor fica sempre, né? Sempre lá de lado. Essa exclusão do idoso. Essa questão do mercado de trabalho para o idoso. A digitalização do idoso. Como que o idoso lida hoje com essa evolução industrial toda. da tecnologia. Seria bem legal ter esse conhecimento. Terceiro. Projeto proíbe preço só no inbox. Esse preço que varia conforme o perfil do consumidor. Então, o preço tem que estar exposto. Já tem uma lei também que fala sobre o preço estar exposto nas intrínse, né? E aqui, o preço só por inbox. Quarta. Que eu gosto muito. O Senado aprova e incentiva a energia solar por meio do financiamento imobiliário. Então, a gente tem uma questão de financiamento imobiliário. A gente tem uma questão da crise hídrica brasileira. Da luz estar muito cara. Ter aumentado a inflação. Seria um tema bem legal. Eu gostaria muito que caísse, tá? Quinto. Que eu gosto muito, mas não é um tema que eu chuto como quente. Mas está lá dentro do Senado. É bom a gente sempre dar uma olhada. Aprovada a proibição do abate de cães e gatos em caniça. Claro, a gente fala sobre maus tratos, leis, né? Essas punições, leis mais severas para quem comete maltratos animais. Eu não diria que é um tema que a gente possa estar super errada. Mas... Não chutariais. Agora, tem outro post aqui que se liga com o anterior, que é Comissão aprova projeto que criminaliza a coleta virtual de dados para diferenciar preços na internet. Depois, continuando lá, a gente tem um bem legal. Senado aprova PEC, que inclui a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos fundamentais do texto constitucional. Ou seja, mobilidade e acessibilidade é um direito de todos. Então, muito legal isso daqui. Vai falar sobre exclusão. Vários temas do Enem já trouxeram essa ideia. E umas das minhas apostas muito grandes aqui, que é Lei do Ventre Livre completa 150 anos. Então, a gente tem 150 anos da Lei do Ventre Livre. E olha só a outra publicação que vem, tá? E mostra que pode ser que tenha bastante ligação aqui com as publicações do Senado. Que é Então, a gente só foi dando uma rodadinha rápida pelas redes sociais do Senado. A gente acha informação, leis, projetos, notinhas, obrigações. Então, tudo isso pode, sim, ajudar a complementar muito bem a sua redação. Eu indico vocês darem uma boa olhada. São temas quentíssimos. Fala pra mim aqui também qual é o tema aí que você aposta. Essas são as minhas apostas. Eu acho que são temas quentíssimos aqui que podem cair e te ajudar muito aqui na redação do Enem. Eu te aguardo no próximo vídeo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba a redação online no Instagram, no TikTok. Cheio de dicas pra vocês todos os dias. Beijo, beijo, beijo.